Sou uma menina feliz Estou voltada atrás do volante Em busca do meu espaço Dirijo com segurança Eu tenho força nos braços Deus em minha companhia Estou sempre no pedaço Quando saio de viagem Por Deus sou acompanhada É Ele quem me protege Dos perigos nas estradas Dirigindo o meu poçante Sempre com cargas pesadas Eu vou além das fronteiras Com atenção redobrada Se for pra chegar depressa Eu engulo as madrugadas Porque o descarregamento Sempre tem horas marcadas Ser mulher caminhoneira Viver cortando estradão É um sonho que sempre tive Adoro essa profissão Porque o bruto poçante Sempre foi minha paixão Já fui sem comprometida Mas cheguei à conclusão Que meu destino é ser livre Eu fiz a minha opção Eu fiz a minha opção Deixei outros compromissos Por causa do caminhão Para falar da mulher Que senta atrás do volante É rasgar de ponta a ponta O nosso Brasil gigante Eu escrevi estes versos Sobre o meu itinerante Mesmo não sendo piloto Eu me senti cativante As mulheres nas estradas Fazem papel importante Porque são elas também Que levam o país adiante Por isso Viver� o país Conengитесь